Há uma luz que nunca ninguém viu Dizem que mora bem além do céu Num voo onde nunca ninguém pisou E de lá chegar não sou eu canso Oh, o, o, shambhala Oh, chama-la Oh, chama-la Oh, chama-la É no escuro que mais brilha a luz De olhos fechados ela me conduz E sinto esse reino chegar mais perto Finalmente vejo o céu aberto Oh, chama-la Oh, chama-la Oh, chama-la Oh, chama-la Oh, chama-la O sol que eu vi O sol que eu vi Sonho que eu cumpri Portas que abri Portas que abri Segue-me então Vem por aqui Vem por aqui Segue-me então Vem por aqui Vem por aqui Todas estas palavras mais serão palavras de dor Que quem se maltrata Que quem se maltrata se maltrata por amor Perdoa-me esta vã Triste dialética Mas o meu coração não me cabe nesta métrica Oh, oh, oh Oh, oh oh Oh, oh 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 Que as mentiras que te conto são mentiras em que não te minto Que te importam, meu amor, eu sou só mais o pretendente Que canta a pretensão que toda a gente sente Toda a gente sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente E toda a gente sente Incorrespondente Todas estas palavras mais só descrevem o que eu sinto Te maltratam por amor as mentiras em que não te minto Perdoa Estevão, triste pretendente Que o meu coração só sabe o que sente Só sabe o que sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente Toda a gente sente Incorrespondente 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 O mesmo O mesmo sangue Carmin Nascidos Do mesmo Destino O mesmo Encontremos O mesmo 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 Oh, 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 oh Porquê é que queremos ser pequenos? Porquê é que queremos ser pequenos? De lá fora cada vez mais De Portugal cada vez menos Porquê é que queremos ser pequenos? Quando para dentro nos olhamos Escondidos atrás do muro Dos muros que nos derrubamos Porquê é que queremos ser pequenos? Porquê é que a alma nos devora Sem que quisermos mal e mágoa Por que é que o tempo nos demora? Nós somos aquilo que somos Rostos de um tempo sem vontade Resignados pelo menos Herdeiros da verdade Por que é que queremos ser pequenos? Por que é que vemos sempre escuro? Por que é que a alma nos devora? Por que é que o tempo nos demora? Ai Deus, m'a deu Ai Deus, m'a levou Ai Deus, m'a deu Ai Deus, m'a levou Ai Deus, Mãe Deus, Mãe Deus Quão verde és o meu vale Onde eu vivi, Vala Verde, o meu quintal O meu quintal Braços externos, onde eu dormi Deusa de amor, Deusa de amor A minha mãe, a minha mãe Nosso lar da primavera O lugar onde eu cresci Onde eu vivi, Vala Verde, o meu quintal O meu quintal Rei de Acá em ideal em mar Quem me ensinou, quem me ensinou Foi o meu pai, foi o meu pai Nosso lar da primavera O lugar onde eu cresci Doce lar da primavera O lugar onde eu cresci 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 Suvem-sa da lua na lua Vá a sreed-maus nascendo Terra de mães, terra de mães Vou tentar o sonho, vou tentar a sorte Terra de mãos, terra de mães Mais tarde eu volto salvar-vos da morte Quem fui eu para merecer ser O morfão da pátria? Terra de mães, terra de mães Esqueço a saudade, não chorem por mim Terra de mãos, terra de mães Busco em desgraça o melhor fim Lugar perdido em blanca, sem a luz e a bundo Pior lugar de braga, pior lugar do mundo Pinto as rupestres, século XXI São restos de tabaco, pastos de bedou Estou invertido, os artistas se enganam Por raço de chão que me serve como cama Carnaval para sempre, ninguém leva a mal O maior cinzeiro de Portugal continental Amarquia, arquear, fácil para o jantar Para me beber, cerveja por comprar Amarca és o mestre deste lugar sem dono Profissão chanfrada sem salário nem retorno Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aja! 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 Pois mesmo neste infortúnio, caso inoportuno de desgraça, uma certeza se abate sobre as mentes mais iluminadas, a certeza, a certeza de que tudo correrá pelo melhor. Aja! 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 Aja!